Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Os servidores públicos estaduais decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira, 31 de agosto, com a confirmação de um novo parcelamento dos salários do funcionalismo público estadual. A previsão é que a nova mobilização dure quatro dias, afetando os serviços à população, principalmente nas áreas de segurança e educação. O Comando-Geral da Brigada Militar informa que os atendimentos ocorrerão normalmente, já que a legislação considera ilegal qualquer tipo de greve ou operação padrão de policiais militares. O Sindicato dos Policiais Civis afirma que não deve haver circulação de viaturas. Elas devem ficar mantidas paradas no órgão a que pertencem. Também não haverá cumprimento de mandados de prisão, operações policiais, serviço cartorário, entrega de intimações e oitivas. As delegacias e plantões somente atenderão os flagrantes e casos de maior gravidade, como por exemplo, homicídio, estupro, ocorrências envolvendo crianças e adolescentes e Lei Maria da Penha. Além daquelas ocorrências em que os plantonistas julgarem imprescindível a intervenção imediata da Polícia Civil. Os professores estaduais também decidiram entrar em greve na segunda-feira. Pais estão orientados a não levarem seus filhos para as instituições de ensino estaduais. Segundo o Centro dos Professores do Estado, Cepers, a paralisação atinge 100% da rede estadual nos quatro dias de paralisação.